Alô galerinha, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, bom dia pra todos vocês. Estamos aqui em Fortaleza, Ceará, professor Flauzino, mestre do português, pra mandar uma super dica sobre oração subordinada e substantiva. Nada melhor do que uma história, mas pra explicar passo a passo. Olha só, galerinha, também quero aproveitar, lembrando, ó, mini curso professor José Carlos Flauzino, português aqui no Colégio Jardim de Concursos, dia 20, 27, 3 e 10 de fevereiro, 1 tarde, das 14 às 17 horas. Olha só, exercícios com fera. Amado mestre, a sua super dica. Vamos lá, nesta frase, fizeram com que ele estudasse, fizeram com que ele estudasse, fizeram com que ele estudasse. Aí o cara diz, opa, oração subordinada e substantiva, objetivo indireto. Errou. Ah, mas tem preposição, e aí? Fizeram isto. Quem faz, faz algo. Então esse que, esse com, é uma preposição pra melhorar a eufonia, melhorar o som. Olha que coisa feia, fizeram que Carlos estudasse. Fizeram com que Carlos estudasse. Flauzino, isso eu tenho aqui gramática. Sintasso do português, Cláudio César Henriques. Então ele e o Evanindo Bechara concordam que eu posso ter oração subordinada, substantiva, objetiva direta, com preposição. Mas tem que ser com o verbo, fazer. Quem diz isso? Cláudio César Henriques. Tranquilo? Beleza? Então, fica a dica. Dica fácil, rápida, memorizem, aprendam e não esqueçam. Geração Concurseira e Colégio Tiradente de Concursos, antenados 24 horas, pra deixar você concurseiro, sempre super atualizados. Mais uma vez lembrando, mini curso pro Flauzino, data 20, 27 de janeiro, 3 e 10 de fevereiro, das 14h às 17h, aqui na sede do Tiradente de Concurso, centro, em Fortaleza, Ceará. Beleza? Um abraço pra todos vocês e não esqueçam, concurseiro, foco, fé e perseverança e sigamos em busca de nossos sonhos, que é possível ser alcançado. Aquele ali é o monitor dele, o qual ele ama, seguidor, é o pique e o cérebro. É muito amor. Tchau, galerinha. Valeu, tchau, tchau.